Uma adaptação de O Nevoeiro, de Stephen King, foi considerada pela primeira vez por Frank Darabont, diretor de várias outras versões cinematográficas dos romances do autor, ainda no final dos anos 80, com um roteiro produzido em 1988. O filme só sairia em 2007, e o conceito utilizado no filme para os monstros não foi o de alienígenas, mas o de criaturas interdimensionais. Os monstros que aparecem na névoa eram, na verdade, parte de um ecossistema de outra dimensão, e o começo do filme deveria inicialmente retratar a névoa e as criaturas dentro dela, trazidas ao nosso mundo através de um portal, aberto pela equipe militar de um projeto científico. Essa cena envolvendo o portal foi cortada por razões orçamentárias. Todas as criaturas do filme possuem formas de funções específicas, mas a ideia era de que os animais, que acabaram de ser deslocados para um novo ecossistema, interagissem com os humanos não como monstros, mas como representações do medo e de fobias, de perigos conhecidos pelos próprios humanos. É por isso que existem espécies de insetos aracnídeos possíveis de ser reconhecidos pelos nossos olhos, mas deformados e em tamanhos distorcidos, assim como as criaturas aladas com asas de morcego e aparência de répteis alados, criaturas com pernas de elefantes misturadas com tentáculos em proporções absurdas, dentre outras. Elas representam no filme uma dimensão deformada, a nossa realidade distorcida, que parece saída de um pesadelo, e permanecem do lado de fora do supermercado onde homens e mulheres estão isolados. Se essa realidade fora do supermercado se apresenta como um pesadelo, dentro do mercado onde os habitantes se escondem, ela é a realidade nua e crua, que o filme usa para levantar questões filosóficas e fazer uma forte crítica social. Até que os monstros cruzam a fronteira, invadindo o mercado onde os homens supostamente estariam seguros. Ao final, o uso desses monstros transportados para a nossa realidade servem de balanço, de paralelo, para que o espectador se questione quem são os verdadeiros monstros afinal. As criaturas que vieram pelo portal, ou, diante do ocorrido no supermercado e no final do filme, os próprios homens. Bom, esse foi o vídeo de dicas de hoje e ficamos por aqui, agradecendo a sua audiência. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Ative também o sininho para receber as nossas notificações, pois voltamos a qualquer momento com mais dicas, listas, curiosidades, releituras e muito mais sobre cinema, aqui, no Cinema Aquiles.